Quem aqui já contou os es, nés, aí dos professores? Não é comum acontecer isso? Eu mesmo já anotei. E sabe o que acontece? Infelizmente, isso impacta diretamente na comunicação. Porque na hora que você estava escutando o seu professor ou algum líder falando e dizendo muito é, an, aí, não, né, quando você escuta, você presta mais atenção nessas interjeções do que a sua própria comunicação. Então, isso tem um impacto negativo direto na efetividade da comunicação. E antes de entrar nesse conteúdo, eu quero te dizer que esse canal da Ser Voz é o canal que foi feito pra você aprimorar sua comunicação, eliminar todos esses vícios, ou seja, se transformar no melhor comunicador que você precisa ser. Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentor em comunicação, e quero te ensinar a você falar bem e de forma mais saudável. Então, se você é aquela pessoa que quer falar bem, ter uma boa oratória, comunicar bem, melhorar seu relacionamento com outro, e principalmente ser mais valorizado, deixe aqui um comentário, pra quê? Porque eu quero entender qual conteúdo que você tem dificuldade pra te ajudar a comunicar da melhor forma possível. Além disso, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, ative as notificações, porque toda semana eu disponibilizo conteúdo e também não deixe de enviar pra aquele amigo que você acredita que precisa melhorar a comunicação. O que é vício de linguagem? Vamos pensar na palavra vício. O que é vício? Vício, por exemplo, se a pessoa que tem um vício de fumar, ela tem um comportamento que repete várias vezes, não é isso? Ela para, fuma, depois passa uma hora, ela pega o cigarro de novo, então isso virou um vício, você começa a depender daquele vício. Quando a gente fala de vício de linguagem, são repetições de palavras ou expressões que não são necessárias na sua comunicação. Por que nós temos que ter uma comunicação efetiva sem esses entraves? As pessoas têm que compreender melhor e facilitar essa comunicação desse indivíduo. Então, nós vamos falar do primeiro problema que aparece esse vício de linguagem. E sabe qual é? A pressão social. Você já pensou nisso? Você já imaginou você em uma reunião e de repente você está conversando com várias pessoas da sua equipe e chega o seu gestor. E de repente você paralisa. E sabe o que vai acontecer? Na hora que ele te pedir explicação, pode aparecer os vícios de linguagem. Ah, sim. Bom dia, fulano. Eu vou falar, eu vou apresentar para você aqui como está a situação e qual a meta atingida nesses últimos anos. Você percebeu quantos Zé's que apareceram? E o que você acha que o gestor pensou de você? Então, o Zé's vai dificultar a compreensão do que você vai passar. Isso é muito comum acontecer, não só em reuniões, como também em apresentações e entrevistas. Há pessoas que colocam muitos Zé's. Aí, eu fui na casa do rapaz, aí eu não encontrei ele lá, aí ele tinha saído mais ou menos às oito horas, aí eu cheguei às nove. Entende? Ou melhor, não dá para compreender nada disso. Uma apresentação. Eu sou Silvia Andrade, né? E também eu gosto de falar sobre comunicação com vocês, né? E também vou falar, a partir de agora, como lidar com os vícios, né? Aqueles vícios, né? Aqueles vícios de linguagem. Imagina isso na comunicação. Só que a gente tem que entender que além disso atrapalhar, você passa uma imagem diferenciada para quem está escutando você. Ou seja, você não é tão bem vista. É aquela questão de anotar quantos Zé's, quantos A's que o professor falou. Então, vou te dar aqui uma dica preciosa para você. Mas antes de dar essa dica, eu quero que você escreva aqui qual é o seu vício de linguagem. Porque vou te contar. Muitas pessoas falam, não, eu não tenho vício, né? Eu não tenho vício A, o quê? Eu não tenho vício de linguagem. E quando a gente vai verificar, há muitos vícios de linguagem e que interferem nessa fluência de fala e na compreensão. Ah, e antes eu quero dizer para vocês que essa série, ou seja, esse primeiro vídeo de uma série de três vídeos, serão desse tema. E cada vídeo eu vou falar e vou dar uma dica para você minimizar, ou melhor, eliminar esse vício de linguagem. Então, a primeira dica que eu vou passar para você, sabe qual é? É a dica de gravar. Grave você falando. Você vai gravar você falando em um minuto, apresentando a sua profissão, ou seja, o que você faz. E o segundo minuto, você vai gravar sobre o que você gosta de fazer. Simples assim. Grave. E começa a escutar quantos es, ou aí, então, ou não, né? aparece. É fundamental você reconhecer e identificar isso, porque para você começar a eliminar os seus vícios de linguagem, a primeira dica é grave, ou seja, tenha autoconsciência do que você está falando e qual o vício de linguagem que você apresenta. gravou, percebeu qual foi o vício que você apresenta. É fundamental você identificar isso, porque agora você vai começar a ficar incomodado. Por exemplo, um dos vícios meus é... Tá? Vou dar um exemplo. E aí eu identifiquei que eu falo... O que eu quero dizer aqui para agora é sobre esse assunto. Identifiquei. Toda vez, depois que você identificou, toda vez que você for falar para o outro, você vai sentir incomodado. E é assim que a gente começa a eliminar o hábito. É primeiro tendo essa autoconsciência que ele está aí e você vai ficar incomodado. Então, para você que conhece essa pessoa, mande esse vídeo, porque vai ajudar. Porque hoje nós estamos começando o primeiro vídeo da série Elimine os Seus Vícios de Linguagem para comunicar da melhor forma possível. E aí E aí E aí E aí Obrigado.